Os demais também mandaram o vereador, o vereador está pra vir também. Você encontrou com o vereador? Eu conheci hoje de manhã lá no colégio. Ele não falou o respeito dele. É, ele ficou de vir hoje também. Porque ele ficou de falar com o pessoal do colégio. Ficou de falar. Nós temos que saber isso quase de direito de irmão, né? É o primeiro ponto, né? Pra poder deslizar. Sem local fica difícil até. Por isso, né? Oh, tudo bem? A vida dos agentes é boa pra cacete, né? O colégio é esse agora? O mesmo, né? Não, não. Não, não. Nós estamos fazendo a linha mesmo de agulha para a manutenção, sabe? Não, não. Não, não existe uma data. Porque eles lá que fazem eventos, eles sabem que é fazer eventos. E a nossa preocupação na reunião passada foi exatamente... Porque tanto foi falado em eventos, em eventos, e não tem uma pessoa. Então, poder, emprego... Não, mas o que vocês querem fazer? A gente pode ajudar você? Não, ajudar sim, mas tem que ter uma pessoa que tem a capacidade de fazer um evento. Mas que tipo de evento... é isso que eu traí na minha vida no passado exatamente o nome do nosso, o nome do cantar porção de um bingo entendeu? Várias coisas o bazar gerou uma cultura o bazar é que você tem e nós ali dá para fazer o bazar até assim a gente conseguir antes de eles terem dinheiro para comprar nós podemos começar? eu queria primeiro pedir desculpas